Oi, meu nome é Emerson e o meu é Henrico. A gente está andando na pista do Veloparque, autódromo, e o meu pai está dirigindo. Muito legal ter essa geração nova aí. Primeira vez que o Emo vem dar, o Henrico já correu aqui. Adoraram o cartódromo, vocês estão de parabéns. Eu acho que é um dos melhores cartódromos do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu estive aqui antes de inaugurar. Ainda quando estava fazendo terraplanagem, o Felipe deu uma volta aqui na pista. A gente viu, mas ficou espetacular. Parabéns. Estou muito contente de estar aqui. E essa turminha nova aí, boa sorte. E que Deus abençoe e acompanhe eles nessa corrida. Pronto, agora acelera. Ela vai ver a pista, então acelera. Já acelerou. Esse vídeo tem som? Sim. Isso é cura.